A Faculdade Integrado de Campo Mourão está com inscrições abertas para o Vestibular Agendado 2010. Para ter mais informações sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Kátia Martinelli. Kátia, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o Vestibular Agendado. O Vestibular Agendado é aquela modalidade que os alunos, eles deveriam ter feito no final do ano, que nós temos o Vestibular do final do ano, em dezembro, mas eles não fizeram, então tem essa opção de fazer mais um Vestibular com as vagas remanescentes que sobraram do final do ano. Então nós temos várias datas de Vestibular e agora para esse início de ano. E até quando que vão as inscrições para este Vestibular? Que são várias datas, como você citou, né? Sim. Até dia 3 de fevereiro nós estamos com inscrições abertas para todos os cursos da faculdade. Quem tiver o interesse de fazer, como é que deve fazer a inscrição? Como é que procede? Entra no nosso site do Integrado, www.grupointegrado.br e pode fazer a sua inscrição no Vestibular online. Na faculdade do Integrado existe também a questão do sem vestibular, né? Como é que funciona isso? Isso. Nós temos a opção dos alunos entrarem como portador de diploma superior. Alunos que já têm uma graduação e gostariam de continuar seus estudos, se aprimorar, podem escolher algum dos cursos e solicitar vaga como portador de diploma. Além dos alunos que querem fazer transferência externa, que estão em outra faculdade e podem vir transferidos também. Como você citou, o Integrado de Campo Morão oferece diversos cursos, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre ele? Sim, nós temos diversos cursos da área de saúde, direito, administração, pedagogia, licenciatura, bacharelado. Então, é uma gama muito grande de cursos que a faculdade oferece para todos os níveis, né? De pessoas que querem para a saúde. Então, nós temos várias áreas. Quem quiser mais informações, tanto do vestibular agendado quanto do sem vestibular, podem fazer como? Para obter essas informações. Pode entrar no nosso site, como eu já disse, ou ligar no 0800-646-1982.